Seja bem-vindo ao nosso Culto Online. Estamos muito felizes de recebê-lo aqui hoje. Se essa é a primeira vez no nosso canal, não deixe de se inscrever, ativando as notificações, para ficar por dentro de toda a nossa programação. Se você já nos acompanha por aqui, não deixe de compartilhar essa mensagem. Tudo pronto? Prepare-se com fé para o que Deus vai falar ao seu coração. O nosso Culto Online vai começar. Glória a Deus. Amém, irmãos? Vamos colocar em pé. Você pode dar uma salva de palmas. Aquela salva de palmas maravilhosa para Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado, exaltado, seja o nome do Senhor nosso Deus. Ao Senhor Jesus, toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Amém? Te exaltamos, te louvamos. Senhor Deus, é o teu momento. Manifesta-te aqui neste culto, Pai. Que seja um culto, mais um culto, onde as pessoas vão receber palavra, cura, libertação. Pessoas vão sair, meu Pai. Cheja o teu Espírito Santo. Por isso, fala conosco, eu repreendo agora toda oração contrária. Todo espírito que se manifesta contra o culto, a manifestação da tua palavra, eu cancelo a ação deles agora, em nome de Jesus. Todo tranca-rua, todo espírito maligno, bate em retirada e seja anulado, em nome de Jesus. Manifesta o teu poder, traz as pessoas que precisam ouvir da tua palavra. Usa cada pessoa que vai participar, meu Pai, deste culto. Eu agradeço pelas pessoas do estacionamento. As pessoas, Pai, que estão trabalhando na introdução, na diaconia. Todos os levitas, todo o pessoal ali da mídia, da iluminação. Todos que estão trabalhando aqui neste culto, Pai. É tudo para o teu louvor, Senhor. É tudo para a tua glória, para a tua honra, Pai. Louvamos, bendizemos e te aplaudimos mais uma vez. Recebe a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, igreja. Você pode aplaudir mais uma vez, ó Senhor? Aleluia. E é nesse espírito de adoração, é nesse espírito de gratidão, de louvor, que nós vamos começar este culto nessa noite. Nós vamos começar este culto declarando que todas as barreiras, cadeias que nos prendem, que um dia nos prendeu, ou até mesmo está nos prendendo hoje de adorar o Senhor, vão cair por terra em nome de Jesus. A palavra de Deus diz que quando dois homens de Deus estavam ali presos, Paulo e Silas, na prisão, açoitados, machucados, feridos por fazer a obra, por falar da palavra, por trabalhar pelo reino, eles estavam ali machucados, feridos, mas eles falaram, vamos adorar a Deus. Mesmo com as mãos e os pés amarrados em cadeias, eles disseram, vamos adorar o nosso Deus. O Deus pela qual nós servimos, o Deus pela qual nós profetizamos, o Deus pela qual nós proferimos fé. E nós vamos adorar, não importa a situação, eles assim adoraram. E um grande terremoto, quem conhece essa história? Um grande terremoto aconteceu naquele lugar, e as paredes, a cadeia, ela foi destruída. Tudo caiu por terra, e aqueles homens puderam mostrar o poder do Deus que eles serviam. E nós vamos cantar aqui, com a mesma fé, com a mesma alegria de servir ao Senhor. Adorar o nosso Deus, porque cadeias, barreiras, prisões serão abaladas, pelo poder do louvor, pelo poder da presença do Senhor Jesus em nossas vidas. E muitos vão ver o poder do Deus que nós servimos. Muitos vão ver, e declarar que verdadeiramente, o Deus que nós servimos é poderoso. É o Deus de milagre, é o Deus que quebra o jugo, é o Deus que desfaz as amarras, é o Deus que desfaz as confusões, é o Deus que faz justiça pelos céus, é o Deus que manifesta e muda o cenário, de prisão, de dor, de feridas, para um lugar de vitória, para um lugar de milagres, para um lugar de maravilhas. É esse Deus que nós vamos cantar. E um terremoto espiritual vai acontecer, e vai abalar as estruturas das nossas vidas, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a teu nome. Glória a teu nome. Escreve, Jesus. Glória a teu nome. Seja qual for o teu problema, Amigo, Eu te convido a adorar comigo, Porque toda vez que um louvor alcança o trono do Senhor, Um terremoto venho anunciar, Que sempre vale a pena adorar. Vale a pena adorar esse Deus, não importa as circunstâncias. A prisão não é eterna, Vai passar, E quem crê jamais desiste de cantar, Porque toda vez que uma canção é transformada em ouro, Você pode transformar essa adoração e oração nessa tarde. Mas tu vem anunciar, Que sempre vale a pena adorar. Um terremoto vai acontecer aqui, E as cadeias que me cercam vão cair, Quando não há o que fazer, E é muito forte a minha dor, Levanto as mãos para os céus, E luto ao Senhor, A meia-noite cantarei uma canção, Tão alto que os prisioneiros ouvirão, Um terremoto vai acontecer, E o inimigo vai ceder, Porque não há cadeias, Vão tirar a adoração. Você pode adorar dizer aleluia. Aleluia, aleluia. É sua oportunidade de dizer aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor, Porque não importa as minhas tores. Aleluia, Jesus, Porque não importa o meu cenário. Eu continuarei adorando ao Deus da minha vida. Não perca essa oportunidade de dizer aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Vamos encher este lugar com adoração ao nosso Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. 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 do céu e louvo ao Senhor a meia-noite cantarei uma canção tão alto que os prisioneiros ouvirão o derremoto vai acontecer e o inimigo vai acontecer porque não há cadeias onde há a dor e a chão porque não há cadeias porque não há cadeias porque não há cadeias onde há a dor coração aleluia não há cadeias aleluia pode até ter momentos em que a gente vai viver esses dias angustiantes esses momentos de dores vai ter até dias que a gente vai achar que aquelas correntes que nos prendem aquelas cadeias vão nos prender por muito tempo que a gente nem sabe se vai sair daquela prisão prisão da mente prisão do coração prisão dos sentimentos prisão da falta de perdão tantas coisas tem prendido o povo de Deus tem aprisionado tem impedido de avançar mas Jesus está dizendo me adore Jesus está me dizendo mesmo em meio a dor me adore sabe eu estou falando isso com propriedade tem dias que a gente não quer nem levantar e falar eu vou adorar o Senhor coloca um louvor dentro de casa comece a cantar a Deus mas tem dias que você vai falar assim eu não quero nem escutar um louvor mas até as tuas lágrimas perante o Senhor Ele entende Ele interpreta o Espírito Santo está ali para coletar cada uma delas para colher e é por isso que a gente não para a gente continua adorando e a nossa aurora vai brilhando mais e mais até que um dia nós sejamos perfeitos mas o segredo é não deixar de adorar o segredo é não deixar de crer nesse Deus que a Bíblia a Bíblia diz através dos salmos que Ele se levanta Ele se inclina para olhar o que acontece na terra Ele levanta o pobre o necessitado do lixo do montoro e faz assentar-se com os príncipes Ele pega estéreo e faz alegre mãe de filhos Ele pega viúva e órfão e cuida como com amor suprindo suas necessidades Ele pega a minha tua injustiça sofrida e transforma em justiça Ele pega nossas vidas que eram sujas estavam todas a sal do pecado e nos limpa e nos traz para viver como adoradores Ele nos transforma para nos trazer para sermos adoradores que nós não percamos essa essência que não percamos essa verdade dentro de nós este é o Deus que nós servimos um Deus que está acima de tudo aleluia Senhor aqui Senhor tem um povo pequeno dependente da tua presença Jesus aleluia taxes Jesus aleluia aleluia Existe um Deus no céu Que a letra no papel não pode descrever Não dá pra imaginar Não dá pra comparar O seu grande poder Ele faz o que Ele quer Soberano e forte até o infinito Ganha a luta sem lutar Vê se a luta e faz Cansar o índigo Jeová, Deus de vida e de vitória Jeová, Deus de paz, Deus de glória Jeová, vai mudar a sua história Hoje aqui Quando Deus quer fazer Ninguém pode parar Quando manda mensagem Faz pro pé de entregar Faz a nuvem descer Faz a água subir E se Ele sobrar Faz o inferno explodir Ele sempre resolve Sempre em reunião Pega o homem sem Deus E derrama o som O Seu braço é capaz De parar o provão Esse é o Deus Ele faz o que Ele quer Ele faz o que Ele quer Ganha a luta sem lutar Ganha a luta sem lutar Ganha a luta sem lutar Ganha a luta e faz Cansar o índigo Jeová, Deus de vida e de vitória Jeová, Deus de paz, Deus de glória Jeová, vai mudar a sua história Hoje aqui Quando Deus quer fazer Ninguém pode parar Quando manda mensagem Faz pro pé de entregar Faz a nuvem descer Faz a água subir E se Ele sobrar Faz o inferno explodir Ele sempre resolve Sempre em reunião Pega o homem sem Deus E derrama o som O Seu braço é capaz De parar o provão Esse é o Deus O Deus diz Quando Deus quer fazer Ninguém pode parar Quando manda mensagem Faz pro pé de entregar Faz a nuvem descer Faz a água subir E se Ele sobrar Faz o inferno explodir Ele sempre resolve Sempre em reunião Pega o homem sem Deus E derrama o som O Seu braço é capaz De parar o provão Esse é o Deus 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 Olha, se é para o Deus Deus, Deus Isso foi muito fraco Se é para Jesus Aplauda mais forte Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Pode tomar assento Em nome Do Senhor Jesus A nossa leitura A nossa leitura hoje Vai ser o Salmo 27 Queria que apagassem aqui as luzes A produção vai colocar aqui E vamos fazer uma leitura Que a gente chama de leitura unísona Todos nós leremos todos os versículos É importante que você tome posse Dos versos que você vai ler É um período difícil É um período difícil O mês de setembro Nós, assim, próximos a nós Que nós conhecemos Hoje é dia Oito Que eu sei Próximos a nós aqui Nós já vimos dois suicídios Pessoas Pessoas Benquistas Pessoas até Sexagenárias O negócio é forte A gente não brinca de fazer campanha Leia esse texto Tome posse Amém Vamos lá No três Um Dois Três O Senhor Amém 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 Amém. 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 Espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Glória a Deus. Bem forte. Toma posse, meu irmão. Não tenha medo de nada. Amém. Glória a Deus. Agora, eu não posso deixar de ressaltar. Que igreja que lê bem. Eu queria uma salva de palmas para vocês também. Que igreja que lê bem, pausadamente, com a pontuação correta. Deus abençoe, em nome de Jesus. Hoje, nós vamos ter três pregadores, ou melhor, três pregadoras. Mas, a gente vai fazendo discípulo. O pastor já está com 62. A moça que veio para o congresso, conversando com a Eliane, né? Eliane. Chegou lá e disse, olha, o pastor tem 62, ela quase cai para trás. Pensou, imagine que eu tinha 27. É o contrário da 27, não. Nem 72. Mas, 62. 62 anos. E a gente já vai fazendo discípulos. Muita gente que você vê pregando aqui na frente, nunca tinha pregado antes. Começou aqui. Dessa forma que essas pessoas vão estar pregando hoje, na Líria dos Vales. São meninas. E, no segundo culto, a gente vai ter menino também, jovem, que vai treinando. E, hoje, essa turma está me dando banho. Está pregando melhor do que eu. Mas, é assim. O grande mestre é aquele que produz discípulos melhores do que ele. Senão, não tem sentido. Amém? Então, feche seus olhos. Senhor Deus, eterno Pai, Deus de poder e Deus de glória. Serão três mensageiras aqui esta tarde. Usa-as, protege-as. Elas não sabem nada. Vão chegar aqui nervosas. Mas, nós estamos crendo, Pai, nas habilidades delas. Nós cremos que o Senhor as usará para falar conosco. Usa a Bianca, usa a Júlia, usa a Rebeca. Fala conosco. Em nome de Jesus. Amém. Dá uma salva de palmas para Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor Jesus, amém. Amém. A paz do Senhor Jesus, amém. Amém. Gente, eu estou tão nervosa. Mas, tão nervosa. Mas, aprove o Senhor que eu estivesse aqui nessa tarde e noite. Para trazer a mensagem do Senhor. E o profeta do Senhor, ele nunca vem trazer a mensagem de si mesmo. Ele sempre vem trazer aquilo que o Senhor enviou a ele para trazer a mensagem para o seu povo, para a sua igreja. E eu estou aqui nessa noite, como um profeta do Senhor, como mensageira do Senhor. Para trazer aquilo que ele colocou no meu coração. E eu lembro que em casa, antes de estar aqui, nesse culto, eu orava ao Senhor e falava a Deus. Mas, é uma mensagem tão simples. É uma reflexão tão simples, Senhor. É isso que o Senhor quer falar com o seu povo. E ele confirmava ao meu coração que era isso sim. Que ele queria falar com a sua igreja nessa tarde e noite. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, lá no Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas. O Senhor Jesus, há dias atrás, ele me fez uma pergunta. Ele disse para mim assim. Bianca, por quem você tem gastado? Por quem você tem dedicado a tua vida? Nessa correria da tua vida, por quem você tem se dedicado? Você tem corrido atrás de quê? E eu lembro que ele falava isso ao meu coração. E é essa mesma pergunta que eu faço à igreja do Senhor nessa tarde. Por quem você tem gastado a sua vida? E eu espero que até o final dessa ministração, você tenha essa resposta. Pois o Espírito Santo vai ministrar ao teu coração. Aquilo que eu não posso fazer, Ele pode fazer. Aquilo que eu não sou capaz de fazer, Ele é capaz. Então, não confie em mim, confie no Deus Todo-Poderoso, que pode fazer alguma coisa nessa tarde na sua vida. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, perante a tua santa e gloriosa presença, eu me apresento. Como uma serva pequena, Senhor, aqui no teu altar. Assim como João Batista disse, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Eu estou aqui, nessa mesma mensagem, dizendo, Senhor, cresça em minha vida enquanto eu diminuo. Apareça em minha vida enquanto eu desapareço. Senhor, ministra a tua palavra ao meu coração e ao coração dos teus filhos. E que eles saiam aqui entendendo por quem eles estão gastando a sua vida. Por quem eles estão dedicando a sua vida. Por que eles estão correndo essa corrida da vida. Senhor, em nome de Jesus, abre as mentes e os corações. Para que possam receber a palavra que o Senhor tem a entregar nessa tarde. Assim eu oro e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Enquanto o Senhor Jesus ministrava ao meu coração. Sobre por quem eu tenho gastado a minha vida. Ele me lembrou de alguém que dedicou a sua vida para Deus. E esse homem é chamado de João, o Batista. Conhecido por nós como João Batista. E o Senhor falava ao meu coração que João, ele dedicou a sua vida inteiramente para ele. Ele gastou a sua vida aos seus pés. Pois ele tinha um propósito. E esse propósito era preparar o caminho para que o Senhor Jesus viesse. João é chamado pelo próprio Jesus como o arauto dele. O que é isso, Bia? O arauto era uma pessoa enviada pelo rei. Para anunciar ao seu povo uma mensagem que o rei queria falar. Ou anunciar que o rei viria àquela cidade. Imagine comigo, se o pastor Hamilton fosse para Salvador, dia 15 de novembro. E ele falasse assim, Bianca, eu quero que você em outubro vá em Salvador e anuncie a toda Salvador que eu vou lá 15 de novembro. Eu faria isso. Eu iria lá em outubro, em Salvador. Anunciaria que 15 de novembro o pastor Hamilton estaria lá para pregar a palavra. Em outras palavras, foi a mesma coisa que João Batista fez. Ele foi enviado pelo próprio Deus. Ele cumpriu a profecia de Isaías e Malaquias que dizia que viria uma voz do que clama no deserto. Alguém que prepararia o caminho para que o Senhor Jesus viesse. E é esse João Batista que eu quero falar para você nessa noite, nessa tarde e noite. Para que você entenda por que você tem gastado todo esse tempo. Por que você veio aqui nessa tarde às cinco horas? Por que você está sentado aqui nesse momento? Por qual motivo, por qual propósito você veio aqui e está servindo ao Senhor na diaconia, na intercessão, no estacionamento? Por qual motivo você serve ao Senhor? Acompanhe comigo do versículo 12. Assim que Zacarias o viu, ficou perplexo e um grande temor o dominou completamente. Entretanto o anjo lhe assegurou, não tenhas medo Zacarias, eis que a tua súplica foi ouvida. Isabel tua esposa te dará à luz um filho e tu lhe porás o nome de João. Lucas capítulo 1 verso 13. E tu lhe porás o nome de João. Ele te será motivo de grande felicidade e regozijo. E muitos se alegrarão com o seu nascimento. Pois ele será grande aos olhos do Senhor. Jamais beberá vinho nem qualquer outra bebida fermentada. E será pleno do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. E conduzirá muitos dos filhos de Israel à corversão ao Senhor, seu Deus. Ele avançará na presença do Senhor no mesmo espírito e poder de Elias. Com o propósito de fazer voltar o coração dos pais a seus filhos. E os desobedientes à sabedoria dos justos. Deixando o povo preparado para o Senhor. E o contexto em que esse texto está escrito. É que Zacarias, sacerdote do Senhor, estava cumprindo com o seu sacerdócio no templo. E quando ele está oferecendo ao Senhor, no Santo dos Santos, o incensário. O incenso. O anjo do Senhor, Gabriel, aparece para ele e diz. Você terá um filho chamado João. E este menino será aquele em que os profetas diziam que preparará o caminho para que Jesus, a quem nós conhecemos, que morreu e ressuscitou por nós, viria. Zacarias, quando ele recebe essa notícia, ao invés de ele ficar contente com isso. De ele falar, meu Deus, mesmo em minha velhice, eu e minha mulher teremos um filho. Ele acaba sendo cético, incrédulo, diante da notícia daquele anjo. E sabe o que ele diz? Como eu e minha mulher, sem mão avançados em idade. Estéreis. Poderia ter um filho? Então é por isso que o anjo Gabriel fez com que ele ficasse mudo até o dia que João Batista nascesse. E quando João Batista nasceu, oito dias após, ele foi circuncidado. E foi chamado de João. João Batista, na verdade, deveria se chamar Zacarias. Porque naquela época, a tradição dizia que os filhos deveriam herdar o nome de seus pais. Consequentemente, também, não só o nome, mas também o ofício de seu pai. Então, muito provavelmente, João seria um sacerdote também. Mas como o propósito do Senhor na vida daquele menino era diferente, nem mesmo os pais deles colocaram o nome dele. Foi o próprio Deus que escolheu qual seria o nome, qual seria o propósito daquele menino. E aquele menino, que se chamaria Zacarias, mas na verdade foi chamado de João, não cumpriu com o sacerdócio. O sacerdócio naquela época era muito bem visto pela sociedade. E os sacerdotes, por outro lado, viviam muito bem também. E João Batista viveu uma vida de renúncia. Ele renunciou ao sacerdócio, muito provavelmente perdeu seus pais muito cedo, pois a gente vê aqui na palavra do Senhor que Zacarias e Isabel eram velhos quando recebeu a notícia de que teriam um filho. Ele viveu recluso num deserto, foi forjado por Deus num deserto, se vestia com peles de camelo, comia garfanhoto e mel silvestre. Não que isso seja somente a parte de sua dieta. Muito provavelmente ele comia outras coisas. Mas a palavra do Senhor queria mostrar que a vida de João Batista era tão simples, mas tão simples, pois ele queria viver aquilo que o Senhor tinha chamado ele para viver. E quando eu olho para a vida de João Batista, eu fico, meu Deus, que homem dedicado ao Senhor, que homem que serviu ao Senhor. Assim como João Batista, eu também, Senhor, quero gastar a minha vida aos Teus pés. Assim como João Batista, eu também quero dedicar a minha vida ao Senhor. João Batista pregava o arrependimento. E quando Jesus veio, ele cumpriu a sua missão. Depois de um tempo ele foi morto, decapitado. Mas cremos que ele está lá na glória com o Senhor, pois ele cumpriu o seu propósito. E é por isso que eu te fiz a pergunta no início dessa ministração. Por quem você tem gastado a sua vida? João Batista gastou a sua vida aos pés do Senhor. E há anos atrás, eu também decidi gastar a minha vida aos pés do Senhor. Como muitos aqui, eu não nasci em um lar cristão. Eu fazia coisas erradas, eu via coisas erradas. Até o dia que Jesus se apresentou pra mim e me ofereceu uma nova vida. Quem me vê aqui hoje pregando a palavra do Senhor, não viu o que o pastor passou. Eu fiz várias campanhas de oração com a pastora Andréa, com Netinha. Com o Dayana. Até eu estar aqui, porque um dia eu aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador. E falei, Senhor, eu quero gastar a minha vida aos Teus pés. Eu não quero ser uma jovem. Eu não quero ser um adolescente que vai gastar a vida no mundo. Bebendo, fumando, fazendo qualquer outra coisa. Eu quero estar aos Teus pés. Eu quero preparar o caminho para que o Senhor venha. E para que uma igreja possa subir preparada para o céu. Foi pra isso que eu vim. Foi pra isso que você veio. E Jesus quer falar pra mim e pra você. Seja o João Batista dessa era. Pessoas que vão gastar a vida aos pés do Senhor. Pessoas que viverão para Cristo. E vão ser usadas por Ele. Para pregar o arrependimento. A vidas que estão distantes dos caminhos do Senhor. E eu fico tão feliz, tão feliz. Tão feliz por estar na presença do Senhor. Eu vi a minha família ser restaurada. Eu vi a minha vida ser restaurada. Eu vi a família da minha irmã ser restaurada. Eu vi tantas coisas acontecerem. Vai ser agora que eu vou abandonar Jesus. Você não vai abandonar Jesus. Porque Jesus Ele é contigo. Jesus Ele te convida para uma vida. E vida em abundância. O que é os prazeres desse mundo. Comparado ao prazer que você vai estar. Lá no céu experimentando. Na presença do Deus Todo-Poderoso. E eu espero de coração. E não é só eu que espero. Mas o próprio Deus espera também. Que você assim como João Batista. Decida gastar a sua vida aos pés do Senhor. E tome essa decisão. Hoje. E agora. Como o pastor costuma dizer. Nós não sabemos o que acontecerá conosco. Daqui a um minuto. Daqui a duas horas. O que vai acontecer conosco amanhã. Talvez você não esteja aqui. Talvez Jesus volte para você agora. Então você precisa tomar uma decisão agora. Essa decisão é urgente. Ela é necessária. Fecha os seus olhos nesse momento. Já estou encerrando. Senhor. Há anos atrás. Eu decidi gastar a minha vida aos teus pés. Que os teus filhos aqui presentes. Eu não sei para quem foi essa mensagem. Mas essa mensagem antes de vir a falar ao coração de alguém. Falou ao meu. Pois Jesus queria me lembrar por quem eu tenho vivido. Por quem eu tenho gastado a minha vida. Senhor em nome de Jesus. Que possamos tomar essa decisão hoje. Essa decisão que é tão precisa. Tão necessária. Tão urgente. De para quem eu vou servir. Para quem eu vou viver. Senhor eu te peço. Que em nome de Jesus. Tudo aquilo que Satanás tentou colocar em nossas mentes. Dizendo. Olha. Você não vai viver por muito tempo. Vai curtir a sua vida. Vai se entregar aos prazeres mundanos. Isso é mentira do diabo. Jesus tem vida. E vida em abundância. Para mim e para você. Meu Deus em nome de Jesus. Eu te peço. Para que o Senhor continue ministrando aos nossos corações. Através dos louvores. Através da vida de Júlia e de Rebeca. Que estarão aqui também. Graças te dou ao Pai. Por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Chegou o momento de dizimarmos e ofertarmos na casa do Senhor. É um protocolo nosso. A gente sempre faz essa questão, né? Engraçado que eu estou... Gente comentando sobre isso. A gente não faz apelo aqui para ninguém entregar, dar. Não. Muito pelo contrário. Você visitante não se sinta constrangido. Somos nós da igreja que mantemos a casa do Senhor. Não temos subvenção. Não temos ONG. Não temos ajuda de ninguém. Nós conscientemente fazemos isso com amor. Em Malaquias 3.10. Diz assim, olha. Trazeste todos os dízimos à casa do tesouro. Para que haja mantimento. Ou seja, manutenção. Para apagar a luz, a água. Bom microfone. Bom som, ar-condicionado. E depois fazer prova de mim. Diz o Senhor dos exércitos. Se não vos abri as janelas do céu. E que dela vos adivinha a maior bênção. Então, nós cremos na palavra do Senhor. Então, você visitante, fique à vontade. É um momento nosso. De adorarmos ao Senhor. Com os nossos dízimos e ofertas. Ah, mas pastor, eu gostaria. Em frente a você aí, no fundo dessa cadeira. Tem envelopes. Ah, pastor, eu só estou com cartão. Olha, tem máquina de cartão. Os diáconos também tem o QR Code da igreja. Fique à vontade. Mas não se sinta pressionado. Porque é uma característica desse lugar. Nós não pedimos. Só agradecemos ao Senhor. Deus abençoe. Amém. 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 Muitos se louvam com lábios e o coração dividido, perdido dentro da casa do Pai. Já não se lembram que o céu é real, preocupado com coisas vanadas, abram os nossos olhos espirituais. Por que pararam de falar do céu? Acham que Cristo não vai mais voltar. Já não se fala tanto em oração e santificação, não querem mais pregar. Por que pararam de falar do céu? E só se fala em bens materiais. Mas eu sei que dentro da igreja existe uma igreja espiritual. Levanta essa geração, desperta a igreja em oração. Faz a vez de novo, reacende o fogo. Levanta essa geração, traz de volta a visão. Onde tudo começou, de volta ao primeiro amor. Por que pararam de falar do céu? Acham que Cristo não vai mais voltar. Já não se fala tanto em oração e santificação, não querem mais pregar. Por que pararam de falar do céu? Por que pararam de falar do céu? E só se falam em bens materiais. Mas eu sei que dentro da igreja existe uma igreja espiritual. Levanta essa geração, desperta a igreja em oração. Faz a vez de novo, reacende o fogo. Levanta essa geração, traz de volta a visão. Onde tudo começou, se volta ao primeiro amor. Reacende a chama, vem nos restaurar. Como em atos dois, desce aqui nesse lugar. Reacende a chama, vem nos restaurar. Como em atos dois, desce aqui nesse lugar. Reacende a chama, vem nos restaurar. Como em atos dois, desce aqui nesse lugar. Reacende a chama, vem nos restaurar. Levanta essa geração, desperta a igreja em oração. Faz a vez de novo, reacende o fogo. Levanta essa geração, desperta a igreja em oração. Faz a vez de novo, reacende o fogo. Levanta essa geração, traz de volta a visão. Onde tudo começou, de volta ao primeiro amor. Onde tudo começou, de volta ao primeiro amor. Onde tudo começou, de volta ao primeiro amor. Glória a Deus Em nome de Jesus queremos, Pai, te agradecer por cada dízimo, por cada oferta, cada dízimo devolvido ao Senhor, cada oferta depositada, meu Pai, neste gasofilácio, nesta casa, meu Pai, em nome de Jesus, obrigada por Tua fidelidade, Pai, em nome de Jesus, o Senhor tem repreendido o gafanhoto migrador, cortador, meu Pai, das finanças, das nossas finanças, obrigada a Deus, porque Tu és um Deus real, Tu és um Deus vivo, Tu és um Deus fiel, Pai, em nome de Jesus, nada tem nos faltado, Pai, em nome de Jesus, Pai, nos impulsiona sempre a Te agradecer, a Te dar glória, por todas as coisas, obrigada por tudo, Deus, em nome de Jesus, amém. Pai, em nome de Jesus, amém. Pai, em nome de Jesus, amém. Ah, está muito fraco para a Líria e dos Vales, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Rapaz, o negócio aqui é forte, que a gente treme é nas pernas mesmo, viu? Ó, gente, pode ser 10, 20, 30 vezes, mas a gente sempre fica nervoso. Aleluia. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre uma história bastante conhecida na Bíblia, com uma visão diferente. Gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias em Segundas Reis. Livro de Segundas Reis, pode deixar aberto aí, nos primeiros capítulos. Amém. Quem achou diz, eu achei. Quem não achou diz, eu não achei. Ó, glória a Deus. A igreja está vindo para EBD, está ficando boa de Bíblia, amém. Aleluia. A gente hoje vai falar sobre a história de um rei, e esse rei se chamava Ben-Hadad. Esse rei era um rei sírio, e ele chegou lá no Reino do Norte, conquistando várias terras, e ele queria ir para o Reino do Sul. E chegando do Reino do Sul, ele encontra uma cidade chamada Samaria. Só que essa cidade, ela ficava em cima de um monte, e rodeada por muros. E nessa cidade, aquele povo tinha várias plantações ao redor da cidade, do lado de fora dos muros. Era uma cidade próspera. E quando aquele rei chega naquela cidade, ele vê tudo aquilo dali. Ele quer conquistar aquela cidade. E a palavra de Deus fala que ele faz um sítio naquela cidade. Ou seja, ele cerca a cidade com todos os seus exércitos. E aquele povo da cidade de Samaria já não tinha mais acesso aos alimentos que estavam fora dos muros. E a palavra de Deus diz que aquele povo começou a perecer. A passar fome. Ao ponto daquele povo começar a pensar em comer os seus próprios filhos. A inflação na cidade já estava gigante. Vendiam-se cabeças de gado por inúmeros exorbitantes. E a cidade perecendo. Sem saber mais o que fazer o rei. Já não tinha mais uma saída. Deus vai. E usa quatro leprosos. E esses leprosos estavam do lado de fora da cidade. Porque quem tem lepra. Quem tem doenças contagiosas. Não ficava dentro da cidade. Ficavam do lado de fora. E a palavra de Deus diz. Que aqueles quatro leprosos. Ao olhar aquela situação de fome em Samaria. Eles no meio do muro ali na frente. Olhando pra frente tinha um exército. Olhando pra trás tinha a cidade fechada com fome. E perecendo. Mas aí onde você a viu agora. Em Segundo as Reis. Você vai pro capítulo 7. No versículo 3. Amém. E quatro homens leprosos estavam à entrada da porta. Os quais disseram uns aos outros. Para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos. Entremos na cidade. Há fome na cidade. E morreremos ali. E se ficarmos aqui também morreremos. Vamos nós pois agora. E demos conosco no arraial dos ciros. Se nos deixarem viver. Viveremos. E se nos matarem. Tão somente morreremos. E levantaram-se ao crepúsculo. Para irem ao arraial dos ciros. Chegando a entrada do arraial dos ciros. Eis que não havia ali. Quem estava ali? Porque o Senhor. Fizeram ouvir no arraial dos ciros. Ruídos de carro. Ruídos de cavalo. Como ruídos de um grande exército. De maneira que disseram uns aos outros. Eis que o rei de Israel alugou contra nós. Os reis dos Eteus. E os reis dos Egípcios. Para virem contra nós. Pelo que se levantaram. E fugiram no crepúsculo. E deixaram suas tendas. E os seus cavalos. E os seus jumentos. E o arraial como estava. E fugiram para salvarem a sua vida. Eu não sei o que é que tem cercado a sua vida nessa noite. Eu não sei quais são os muros que estão ao redor da sua vida. Mas eu sei os muros que estão ao redor da minha. Eu não sei qual pecado tem sido aquele pecado de estimação. Que tem feito você ficar ali. De frente àquele exército sem conseguir sair. Eu não sei qual enfermidade. Qual doença que tem te apreendido. Eu não sei se a ansiedade está fazendo você não querer viver mais. Eu não sei o que tem feito você querer parar. Mas eu te digo uma coisa. Levanta e anda. E caminha. Porque os seus patos serão como de um exército. Você não está só. Nessa doença você não está sozinho. Não desiste não. E não vira para a gente falar. Ah Júlia, para você é muito fácil. E não é. A gente tem vontades. A gente tem quereres. A gente passa por lutas e dificuldades. E eu passei por isso. Procurei no mundo tudo o que vocês possam imaginar. Estando dentro da igreja. Como muitos de nós fazemos. Mas o Senhor começou a me incomodar. E falou assim. Ei, levanta e anda. Está doendo? A lepra está doendo? Está corroendo os pés? Mas levanta e anda. Deus não quer você aí sentadinho, bonitinho, não. Deus quer que você levante e ande. Ah, mas aqui está muito bom. Sabe por quê? Porque aqui onde eu estou. Não tem problema. É muito bom vir para a igreja e ficar sentado. Eu não vejo mais nada de problema. Porque eu só venho para cá adorar. Chego no culto. Levanto as minhas mãos. Acabou o culto. Vou para casa e tchau. Deus não tem isso para você. Assim como foi dito que João Batista tinha um chamado. Deus tem um chamado. E para de fugir dele. Para de ficar dando legalidade ao inimigo. De botar na sua vida. Ah, vai morrer. Já está sentenciado. Vai morrer de fome. Vai morrer de depressão. Vai morrer de lepra. Vai morrer de ansiedade. Vai se matar. Ei, você não vai se matar. Você não vai se cortar mais. Você vai dormir a noite inteira. Porque você tem um Deus que peleja por você. Você tem um Deus que faz você andar. E os inimigos ouvirem um exército caminhando. Tome um posicionamento nessa noite. Fala, Senhor. Me levanta e me faz andar. Eu estou toda machucada. Estou toda dolorida. Mas eu quero andar. Eu não quero mais fugir do que o Senhor tem para mim. Eu não quero mais ficar com essa doença no meu corpo. Eu não quero mais viver me cortando todo dia. E escondendo dos meus pais, escondendo dos meus amigos, quem eu sou. Porque ninguém pode saber porque eu vou para a igreja. Não, acabou. Esse mês de setembro vai ser o melhor mês da sua vida. O seu ano começa agora. O seu milagre começa agora. E Jesus está falando, ei, levanta essa geração. Liberação, levanta desse lugar. Caminha porque eu sou contigo. Os teus inimigos não vão te matar. Essa luta não é para morte. Essa luta não é para morrer. É para você aprender a levantar. Nem que seja para se arrastar pelo chão. Você acha que aqueles leprosos estavam na condição fácil? A lepra pega o corpo inteiro. São feridas no corpo inteiro. Na planta dos pés. No calcanhar. E eu imagino a cena de um ali se agarrando ao outro. Ajudando o outro a caminhar. Com medo. Porque a gente sente medo. Mas eles foram. E hoje é noite. Quando Deus te chamar. Para isso que você sabe o que é. Você vai levantar. E você vai. Porque não há cadeias. Não há marras. Deus faz igual a gente cantou. Um terremoto acontecer. Mas você vai prosseguir. Não há barreiras para o Deus que você serve. Não limite o seu Deus. Não importa os inimigos. O exército inteiro. Não importa a fome. Não importa a situação. Não importa a sua conta bancária. Não importa nada. Você tem um Deus. Que quando você caminha. Os seus inimigos. Ouvem um exército chegando. Ei. Está chegando o exército com ele. Foge. Deixa tudo para ele. Porque ele é mais forte. Porque tem um exército do Senhor. A palavra de Deus fala. Você pode ler quando chegar em casa. Que esses leprosos entraram na tenda. Comeram. Comeram. Pegou toda a prata. Todo o ouro. Tudo que tinha ali. Porque é isso que Deus tem para a gente. É fartura. É bonança. É vida. É fôlego de vida. É um respirar. E nada. O inimigo que estiver tentando tirar esse respirar de você. Ele já saiu agora. Em nome de Jesus. Porque você tem um chamado de Deus. Não importa a sua idade. Não importa quem você é. Quando Deus chamar. Quando se fizer chamada. Lá eu estarei. E irei marchando. Como um exército perante o Senhor. E perante os meus inimigos. Aleluia Jesus. Glórias ao teu nome Senhor. Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé. Para adorar a esse Deus Todo-Poderoso. Desconstruir é tão difícil. Me quebrantar. Me quebrantar. Tirar o orgulho. Mas sou apenas vaso. E o meu Jesus. É o oleiro. O vaso se quebrou. O vaso se quebrou. Nas mãos do oleiro. Ele fez. Ele fez o vaso. Ele fez o vaso. Para derramar o sal. Sua igreja. Louve ao Senhor. Amen. Leve him. No céu. O sal. O xe. Vou logo atrás de Ti Vou logo atrás de Ti Meu Jesus Você pode repetir isso Você pode repetir Logo atrás de Ti Logo atrás De Ti Jesus Desconstruir De quebrantar Tirar o amor Mas sou aquele espaço E o meu Jesus É o leiro O vaso se quebrou Nas mãos É o leiro Que fez daquele barro O vaso novo E com as Suas E com as mãos Ele reforça o vaso Bem forte Bem forte De todo o seu coração Declare Declare Declarei Declarei Te seguirei Eu seguirei Meu Jesus Eu seguirei Meu Jesus Vou logo atrás de Ti Vou logo atrás de Ti Vou logo atrás de Ti Meu Jesus 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 Diga 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 De maneira alguma Voltarão de mãos vazias Pai, nós estamos aqui Senhor, com os nossos corações abertos Fique à vontade Fique à vontade Senhor Venha falar os nossos corações Continue falando conosco Queremos ouvir a tua Voz nessa noite, Pai Nós cremos Senhor, que o Senhor já está Nos curando, nos sarando Nos libertando Fala com a tua igreja Em nome de Jesus Amém Amém, igreja Convido você a abrir a palavra do Senhor Nos salmos de número 119 Salmos de número 119 Veja se tem alguém Sem a palavra do Senhor Compartilhe Olhe para o lado Olhe para o lado aí Amém Quem achou Diz amém Amém Nós leremos A partir do verso 65 Diz assim a palavra do Senhor Salmos de número 119 A partir do verso 65 Diz assim Fizeste bem a teu servo Senhor Segundo a tua palavra Ensina-me bom juízo e ciência Pois crie nos teus mandamentos Antes de ser afligido Andava errado Mas agora guardo a tua palavra Tu és bom e abençoador Ensina-me os teus estatutos Os soberbos forjaram mentiras contra mim Mas eu de todo coração Guardarei os teus preceitos Engrossa-te-lhes O coração como gordura Mas eu me alegro na tua lei Versículo 71 Foi-me bom ter sido afligido Para que aprendesse Os teus estatutos Só até aí Irmãos Nós temos vivido Nós como igreja do Senhor Temos vivido Dias difíceis aqui nessa terra Se eu parar para perguntar aqui Quem aqui não está vivendo uma luta Se eu parar para perguntar Quem aqui não está passando por alguma dificuldade Dificilmente Alguém levantaria a mão Porque todos nós estamos passando Por desertos Vales Momentos Em que nós temos olhado Para a direita Para a esquerda E temos procurado um socorro Uma ajuda E eu não estou falando Daqueles que não conhecem a Jesus Não, irmão Eu estou falando daqueles que são fiéis ao Senhor Daqueles que têm buscado viver uma vida íntegra Fiel, reta diante de Deus E talvez Isso possa deixar uma pulga atrás da nossa orelha Mas como um Deus tão fiel Um Deus tão galardoador Um Deus tão amoroso Misericordioso Pode permitir que os seus filhos Passem por momentos de tribulação Eu não sei você, irmão Mas eu já me perguntei isso Mas Deus Por que isso comigo? A gente está buscando Está jejuando Está orando Irmão, quem aqui nunca passou por um momento De se questionar E às vezes Nós estamos Olhando para todos os lados E às vezes A gente pensa Eu estou sozinho nessa luta Mas aí Pensando Pedindo ao Senhor Deus me fez lembrar De tantos homens de Deus Na palavra Irmão, se a gente for olhar Para a palavra de Deus Todos aqueles que foram Chamados pelo Senhor Que entregaram as suas vidas Ao Senhor Sofreram perseguições Tribulações Momentos de angústia De luta De medo Homens íntegros E fiéis Aí nós acabamos de ler aqui O salmista dizendo Foi bom eu ter sido aflingido Foi bom eu ter sido Aflingido Para que aprendesse A guardar Os teus mandamentos Toda dificuldade Todo deserto Toda luta Que você passa Não é para que você Abandone Jesus Meu irmão Não é para que você Vire as costas para Ele Porque às vezes Duro vai ser o discurso Viu irmão? Às vezes Jesus vai dizer Pode largar Esse pecado aí Abandona Essas velhas Práticas aí Para você Que entregou a vida Para Jesus Não combina Mais Deixa para quem Filho 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 Filha Irmão Mas Jesus Que vão Que vão Que vão querer Que vão querer Procurar Alguma coisa Mais confortável Alguma coisa Alguma coisa Mais agradável Mais light Sabe por quê? Não está disposto a sofrer E a negar E a negar E a negar A negar-se a si mesmo A ser rejeitado A ser excluído do grupo Você está disposto a sofrer Por amor a esses Jesus E o título dessa palavra Que o Senhor me deu Que geralmente não tem Foi o seguinte Chamados para o sofrimento Está disposto a sofrer Por Jesus A mesmo cansado Gemendo e chorando Do meu Jesus Eu não abro mal Mesmo cansado Sobrecarregado Aí o Jesus Que nós servimos Diz Vinde a mim Vós que está Cansados E sobrecarregados Porque eu vos darei Descanso Porque o meu jugo É suave E o meu fardo É leve Às vezes Ele vai permitir Irmão A cova dos leões Ele vai permitir Ser jogado no poço Ser vendido Ser traído Ah irmão Está pensando O que? Se você quer algo Mais doce Irmão Procure outro Mas com Jesus Só fica aqueles Que permanece Mesmo na luta Mesmo na dificuldade Mesmo doendo na carne Eu não abro Eu não abro mal Do meu Jesus Deixa jogar na fornalha Deixa te jogar lá Quem está pensando Que você está sozinho Está enganado Quando olhar para lá Vai ver que não tem Só três não Tem quatro O nosso Deus Faz assim Querido Você está disposto A sofrer por esse evangelho Está disposto A sentir doer na tua carne A querer subir Pela parede Com vontade De pecar Mas você não vai Senhor Me dá força Não estou dizendo Que é fácil Irmão Oh meu Deus É difícil É árduo Mas o Senhor Nos chama E se Ele nos chama Ele garante Porque todos aqueles Que padeceram Tinham uma certeza De que sozinhos Eles não estavam Aí tem uma passagem Que eu gosto muito Que diz assim Lá em Tiago Capítulo 1 Versículo 2 Diz assim Meus irmãos Tende por motivo De toda alegria O passar Dispor várias provações Sabendo que A provação Da vossa fé Uma vez confirmada Produz perseverança Ora A perseverança Deve ter ação Completa Para que sejais Perfeitos E íntegros E em nada Deficientes Está passando Está passando por provação Se alegre Porque quando você For aprovado Ei meu irmão Quando você For aprovado É por isso Que a gente Aguenta mais um pouco Paulo A viver esse evangelho A viver esse evangelho Esse evangelho Que às vezes Dói Mas que no final Existe um peso De glória Preparado Existe uma morada Preparada Para aqueles Que perseverarem Até o fim Persevere 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 Em nome de Jesus Amém Que o Senhor Te abençoe Meu irmão Em nome de Jesus Glória a Deus Rapaz do Senhor Igreja Eu lhe convido Ficar de pé Nesse momento Você que pode Curve sua cabeça Fez seus olhos Vamos adorar O Senhor Em nome de Jesus Oh aleluia Jesus Meu Jesus Salvador Outro igual Não há Todos os dias Quero louvar Ele é o consolo Para nossas almas Consolo Abrigo Força e refúgio É o Senhor Com todo o meu ser Com tudo o que sou Sempre te adorarei Aclame ao Senhor Toda a terra E cantemos Poder, majestade Louvores ao Rei Montanhas se prostem E ruja aos mar E ruja aos mar Ao som De seu nome Alegre te louvo Por teus grandes feitos Firmado estarei Sempre te amarei Sempre te amarei Incomparáveis são Tuas promessas Incomparáveis Incomparáveis são Tuas promessas Incomparáveis são Tuas promessas Pra mim Segura um pouquinho Segura um pouquinho Segura um pouquinho Deus falou tremendamente Nos nossos corações Nesta noite O Senhor nos falou Sobre a vida de João Batista Aqueles leprosos Estavam ali Olha Não me resta nada Se eu morrer Se morrer Morreu Que Deus Nos falou Tão tremendamente Agora Sobre as nossas aflições Sobre as nossas dificuldades Olha Beca Eu gosto muito Desse versículo Eu já o tenho Foi-me bom Ter sido afligido Para que guardasse Os seus estados Talvez Você não conheça A minha vida Mas se eu não tivesse Passado por tudo Que eu passei Deixa eu só Dar um spoilerzinho Pra você Eu tive um pai Mais forte do que eu Que quando eu fazia Coisa errada Ele me batia Hoje não pode bater Se o meu pai Não me batesse Eu não estava aqui Falando com vocês As vezes Deus sabe Como tratar cada um Da casa Fui eu Que apanhei mais Eu posso dizer Foi-me bom Ter sido afligido Para hoje Guardar o temor Senhor Hoje eu tenho medo De pecar Irmão Sou fraco Mas eu tenho medo De pecar Eu não quero mais Padecer E sofrer Tantas coisas Que eu sofri E eu quero Que você receba Um som Não queria convidar Os presbíteros Para estarem aqui Não sei como você Entrou aqui Mas as vezes Quando o Beca Ali estava falando E as meninas Todas falaram Também Mas o Beca Especificamente Falou Que Quem é Que não está Passando por problema Você acha Que eu ia levantar Minha mão Claro que não Quanta coisa Vem na minha cabeça Quanta bobagem Vem na minha cabeça Mas nós temos Um Senhor dos Exércitos Que está conosco O Deus de Jacó Que é o nosso refúgio Então nosso irmão Jânio Vai cantar Vai aclamar Vai levar os olhos Para o céu De onde Me virá o socorro Do Jesus Salvador Que fez os céus E a terra Amém Então se você quiser Uma unção De fortalecimento espiritual Saia do seu lugar Enquanto louvamos ao Senhor Aclame ao Senhor Aclame ao Senhor Toda a terra E cantemos Poder, majestade Louvores ao Rei Montanhas se prostem E ruja aos mares Ao som De seu nome Alegre te louvo Por teus grandes feitos Firmado estarei Sempre te amarei Incomparáveis são tuas promessas Incomparáveis são tuas promessas Incomparáveis são tuas promessas Eu vim para que tenham vida 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 Te adorado Te adorarei Aclame ao Senhor Toda a terra E cantemos Poder, majestade Louvores ao Rei Montanhas se prostem E ruja aos mares E ruja aos mares Ao som De seu nome Alegre Alegre te louvo Alegre te louvo Incomparável archy those Amareie E cantamos Vamos reclamar o Senhor O Senhor Toda a terra E cantemos Agora E o amor Montanhas se prostem e rujam ao som de Seu nome. Alegre te louvo por Teus grandes feitos, firmado estarei, sempre Te amarei. Incomparáveis são Tuas promessas, Incomparáveis são Tuas promessas pra mim. Dá uma salva de palmas bem forte pra Jesus. Glória a Deus. Vamos lá, que seja o Teu nome. Irmãos, no mundo espiritual existe um princípio chamado unção. A unção está sobre elas três nesta tarde. Elas vão orar, a última que falou é um presbítera, presbítera Rebeca. Ela vai concluir esse ciclo de oração pela sua vida. Nada de pensar em morte. De tudo que devemos guardar. O mais que podemos guardar é a nossa mente. Porque é dela que procedem as saídas da vida. Bota a mão no seu coração, baixa a sua cabeça. Senhor, em nome de Jesus, perante a Tua presença, Senhor, eu me apresento, Te entregando a vida de cada pessoa aqui nesse lugar em Suas mãos. Nós Te pedimos, Senhor, para que o Senhor venha guardar as nossas mentes, os nossos corações, corpos, alma e espírito no Senhor nesse momento. Livra, Senhor Jesus, as nossas mentes de toda retaliação do inimigo, de toda palavra maldita, de toda seta e dardo inflamado de Satanás, que vinha ser repreendido e desfeito no poder e na autoridade que há no Teu nome. A Tua palavra diz que Jesus veio desfazer as obras do diabo e nós Te pedimos para que o Senhor venha desfazer as obras do diabo em nossas mentes. Todo espírito de morte, todo espírito maligno tentando tomar as nossas mentes, tentando dizer que a nossa vida não vale nada, que aquilo que é melhor para as nossas vidas é a morte. Seja repreendido agora em nome de Jesus. Senhor, nós Te pedimos para que o Senhor venha tomar conta das nossas mentes, em nome de Jesus. Amém. Senhor Jesus, em continuação a oração da Tua serba, Senhor, Te entregamos agora, Jesus, tudo aquilo que vem assolando a nossa mente, todo o pensamento de suicídio, de mutilação, automutilação, nós repreendemos agora em nome de Jesus. Os nossos corpos, nós declaramos que pertencem a Ti, a nossa vida pertence a Ti, a nossa mente é Tua, o nosso coração pertence a Ti, Jesus. E nenhum mal, nenhuma seta maligna chegará, Senhor, nenhum espírito de morte em nós e nem na nossa família, Jesus. Declaramos nessa noite que somos Teus, e toda a sentença que o inimigo colocou, ela está sendo desfeita agora, em nome de Jesus, Senhor. Iremos viver, iremos, Senhor, prosperar nessa terra, iremos cumprir o Teu querer e a Tua vontade, iremos usufruir com o fôlego de vida que Tu nos deu, Senhor. Senhor, até que Tu venha, Senhor Jesus, toma, Senhor, as nossas mentes nas Tuas mãos, em nome de Jesus, amém. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós estamos aqui em Teu nome, Pai, no nome que está acima de todo nome, no nome que todo joelho se dobra, toda língua confessa, na autoridade do nome de Jesus. Nós queremos, Senhor, declarar sobre as mentes que estão aqui, Pai. Pai, em nome de Jesus, venha governar cada mente que está aqui, Senhor. Quantos pensamentos negativos, pensamentos de morte, pensamentos de pânico, pavor noturno, têm rodeado a nossa mente, mas nós estamos aqui nessa noite, Senhor, Pai, estamos aqui na autoridade do Teu nome, queremos declarar, Senhor, sobre cada mente, alma, corpo e espírito, que todos aqui estão cativos, unicamente e exclusivamente, a eiside do Espírito Santo de Deus. Pai, toca agora nos pensamentos, Senhor, espíritos que têm soprado nos ouvidos, pessoas que têm ouvido vozes, têm visto vultos, nós queremos agora, em nome de Jesus, dar uma ordem, Pai. Em nome de Jesus. Todo mal cai por terra. Amém, Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Senhor Deus, em conformidade com as orações aqui, muda vidas. O Senhor sabe como cada um entrou aqui. Muda prognósticos aqui. A nossa esperança está viva. E se chama Jesus Cristo, Pai. Por isso, meu Pai, nós aplaudimos ao Senhor agora. E decretamos o mundo espiritual. A nossa vitória. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aperta a mão aí de quatro pessoas. Diga assim, Jesus é contigo, meu irmão. Amém, irmãos? Que bom, né? Que bom, né? Ouvirmos a palavra do Senhor. Que bom estarmos aqui na presença do Senhor. Amém? Coloque a mão no seu coração. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo, sejam com todos nós e com todo o povo de Deus, espalhado por toda a superfície da terra, vamos em paz, eu profetizo na sua vida, uma semana de vitória, na presença de Deus, em nome de Jesus, amém, sente-se, faça uma oração Senhor, você que está nos acompanhando em casa, Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus, amém. Amém.